Espero uma boa recepção, a torcida de Brasília, a gente foi bem recebido lá e fizemos um grande jogo lá. A gente espera repetir um grande jogo, um grande espetáculo para eles e para a gente para sair com o primeiro lugar lá de Brasília. É mais um jogo importante, a gente espera fazer uma boa viagem, fazer uma boa vitória e confirmar a nossa classificação aí pela próxima fase. O Felipão já passou para a gente algumas coisas, mas a gente assistiu os jogos do Camarões também, sabe que o time deles são bons, então já estão desclassificados, mas a gente sabe que vai entrar com tudo para tentar ganhar do Brasil. A gente espera fazer um grande jogo, não dá chance para eles e ganhar e confirmar o primeiro lugar.